Tá tendo aquela brecha, né? Ele tá tentando bater e tomando. Nossa, o ifo ali, o grab e... Vai trocar, hein? Agora vem Shinnok na área, hein? 4x2 pro Kylian. 4x2 pro Kylian. Agora, qual variação que vai ser? Impostor? Impostor, hein? Muito bem. Eu já teria ter trocado, né? O Johnny Cage já fez dois pontos. Já era... 4x2. Tava bom, já fez um bom resultado. Agora pegou o jogo e já era, né? Tem que trocar mesmo. Lembrando que Shinnok é um charme muito bom com o do Tremor. Tem armor que quebra a armadura do Tremor. Pode zonear um pouco com o Hellspark. Bom, aí agora a luta é só o Conqueror de dar um ritmo, né? Mas é difícil ficar longe. Tem o teleporte. Vamos ver se ele faz todas as ferramentas aí. Bem, complica aí quando começa a pressão do Tremor no canto, né? Ó, o ifo, o low ali, mas o Shinnok não puniu propriamente. Bom, ele fez a jogada, mas... Converteu ali o Hellspark. Não puniu, né? Trem, se o avião me que sabe qual vai ser. Low, low you. Nossa. Saiu do... Boa defesa ali do... Conqueror. Conqueror. Tremor tentou punir ali, mas deu o F2 ali sem querer. Ótima conversão ali do... Conqueror. Boa defesa, mas não puniu mais uma vez. Colocou a armadura. Vai soltar o último hit? Nossa. Só punir. Só tipo a... Alça aqui. Primeiro round do Shinnok, hein? Shinnok é... Conqueror. Essa look aí vai ser mais difícil. Conqueror se posicionou bem. Bom o ifo punish ali do Shinnok. Já levou pro canto. Tá na pressão. Agora complicou. Roda da fortuna. Ótimo tech ali do Conqueror. O Shinnok não escapa da Roda da fortuna, né? Não. Não, então a gente fica à mercê de uma pressão aí agora. Conqueror pulando amarelinha ali, não sei o que ele tá fazendo. Dando... Fingindo, dando teleporte, né? Acertou o D4. Ele esperando. É o Spark. Mas errou a conversão ali. Vai pagar caro. Errou e vai doer, hein? Vai ser levado pro canto. Knockdown. E olha... O Shinnok tá sem barra, né? Nossa, o belo teleporte ali na hora exata. Mas o Shinnok já logo inverteu as posições dele com... Inverteu, né? Com o Kurosaki. Pela infelicidade dele, acabou... Tudo igual, hein? Sendo punido. Tremor que tá com todas as barras aí. Isso é ruim. Pulou pra dar o teleporte. Acabou sendo punido no ar. Tá no canto. Tá tomando pressão. Ótima defesa, mas não puniu. Tentou dar o Flash Fairy ali. Tentou um Shinnok ali, né? Conqueror aí, tomando uma pressão. Preferiu quebrar ali. Não conseguiu sair. Pulou na amarelinha mais uma vez. Boa. Aqui o Shinnok só esperando aí a brecha, né? Agora partiu pra cima. Vai colocar pressão. Não vai deixar. Deixou, infelizmente. Agora é a pressão, hein? Conqueror conseguindo jogar ainda. O que mais que o... Boa defesa. Boa defesa. Puniu com o D2 ali. Acertou, converteu. Não vai quebrar? Não vai quebrar. Shinnok acredita, não quer gastar as barras agora. Vai dar um grebe. Nossa! Shinnok tá sem as barras. Tomou o D4, mas não tomou o low. Compensa ele gastar na defesa, né? Se bem, tá um pouco complicado aí pro... Tá um pouco complicado pro Coqueroa agora. Não tá conseguindo encaixar o jogo, né? Mas vamos aí. Provavelmente ele ainda se recupera. Não tá uma diferença grande ainda. Belo combo ali, 29%. Mais mix-up. Qual vai ser mix-up? Low. Boa. Não puniu ali, né? Deixou free, né? Shinnok que entrou agora. Dropou o combo ali, o Ifo, né? Boa defesa. Lembrando que esse aí é mais 2, né? O Cristal no chão. Não, acho que é 0. Mesmo X. Mesmo X. O normal é menos 3 ou menos 4. Ótima defesa ali. Tentou um D2 ali, o Ifo, o D2. Tá no canto. Deu aquela andadinha pra trás pra o Ifo, os golpes, né? Vai no macete. Acho que vai rolar um grab agora, hein? Não, muito bom. Quebrou, ainda acredita no coming back? Olha! Mas não! Nossa, usou certinho, mas eu acho que... Nossa, que pariu! Deve ter dropado o botão. Acertou o Hellspark ali, converteu. F2, sem querer, imagina. Ótima defesa ali, hein? Entrou, vai resetar. Vai vir o low agora? O grab? Grabe. Mesmo lado, justamente pra ele não quebrar. Isso mesmo. Bom macete, enganou ali. Ai, o Ifo ali, interação. Interação que... Tá no canto. O Shinogu tá com duas barras. Tá complicado ali pro interior. Pô, errar esse tipo de coisa, não. E agora o Killer vai pra... Vai pressionar até amanhã. Ele quer matar o tipo... Nossa, pulou o Hellspark. Eu sei o que aconteceu ali, mas deu certo. Nossa, eu vou até ter que colocar aqui. Vai um pouquinho aí pra direita, o Killer. Ou tá bom aí mesmo? Aí, ó a cara desse... De vids. Aí, você que sabe aí. Vira aí, arruma aí. Beleza. Dá meu celular, mano. Dá meu celular aí, tchau. Como é que você coloca aqui no... O quê? No jogo, caralho. O quê que você fez ali, Tadis? Começou 6x2 aí pro Killer. Killer aqui já disparou na frente, né? É. Complica um pouco. Mas eu acredito no Conquer, eu acredito, o cara é um mito. Então, é uma lenda. Ele vai ter que... usar um jeito de sair dessa pressão. Mas sem barra é complicadíssimo. Sim, mas o... E até que o Shinnok contra o Tremor não é uma match tão ruim assim. Não é, mas no canto se torna match ruim demais. Shinnok agora vai matar o Sheep, gastando todas as barras. Fez ali o overhead ali. Tremor e Kitana agora são os melhores, assim, do jogo, né? Tremor, Kitana... Os melhores são os que matam batendo na defesa. Sempre foi assim no Mortal, né? É, isso também. Então, o que tá matando na defesa é o Tremor e o Kitana. Liu Kang também, né? O boneco do caralho, né? O boneco... Tá balado pro Liu Kang, assim. Nossa, fez um shimmy ali. Fingiu um agarrão e deu um low. Conker agora vai no mix-up. Prefiro dar um pouco. Killer que não tá deixando passar nada. Sinal tu já vem na pressão. Esperando ali pra punir. Esperando os whiffes, né? Nossa, que linda. Hum... Conker não quer nem saber. Já quer trocar de personagem. É, ali eu acho que... Eu acho que vai vir um bone shaper. Talvez... Não, vai voltar pro Johnny Cage. Não, não é a pressão ridícula. É a pressão bonita, cara. Principalmente ali, quando ele entrou no golpe. São só seis frames, gente. Não é muita coisa. Não, pô. O Raiden no começo do jogo não tinha mid de 5. Caralho. Sim. Golpe nem apelão. Que isso? Mas... Fã. Eu não consigo ler. Victor. Joker assassino. Calma aí. Deixa eu ler aqui as mensagens dos meus fãs. Vai, vai, vai. Vai. Victor. Ei, Joker, mano. Sabe, parceiro. Shinnok na pressão agora. Olha, Shinnok agora tá. Já levou o Conqueror. Conqueror que voltou pro Johnny Cage. Achou melhor a luta, né? Tá fazendo Flash Parry. Na verdade, o... Ele acabou ganhando de Johnny Cage, né? É, mano. O Shinnok ele não armou nada. E o Conqueror, ele é o único, assim, que eu vejo que ainda usa Johnny Cage, mesmo depois desse nerf. E olha os combos que esse filho da puta faz, cara. O cara joga muito. Apesar dos nerfs, ele ainda... Ele acredita, né? No personagem, né? Sim, cara. Isso que eu gosto... Por mais que tenha aquele gap ali, os caras ainda dão respeito de Johnny Cage, tem medo de levar outras coisas. Isso é uma coisa, isso é uma coisa também que eu admiro muito no Conqueror. Mesmo os personagens dele sendo nerfados ao extremo, ele continua com o personagem. Eu admiro muito isso. Eu tentei ficar com o meu personagem, mas tá muito nerfado. É, o Jax, ele... Mas, nossa, o seu Jax era um mito, mano. Era muito foda o seu Jax. Dá pra jogar, hein, mas... Tem que bater muito. Acertar muita coisa. Eu nunca tinha visto o seu Jax, mano. Nunca, na minha vida. É porque... Dá pra jogar com ela, mano. Pode ser, mano. Dá pra jogar, mas... Tipo, a shotgun era melhor. Mas, mano, brincadeiras à parte, assim, é... Não tô justificando a minha luta, é... Minha perda, assim, por ser Banking. Mas, assim, tu jogou pra caralho mesmo, mano. 10-0. Mano, tchau, mano. Tá louco, beleza. Mas sabe por que você não ganhou? Por quê, mano? Porque você não colocou o Predador de começo. Ah, pode ser também, cara. Mas você viu como eu tava errando o Cancel? E fazia muito tempo que eu não jogava o Predador. Eu não sei nem o que o boneco faz. Sério, mano. Não. Oi? É, talvez eu tinha... A única coisa que eu presto atenção no Predador é que ele tem o Frame Trap ali. É, é menos um o tiro dele. E olha a pressão aí do Kier. É, é isso. Dá até pra fazer Mix Up com Combo, né? Porque se você usar com Barra, ele Combo. Fez aquela paradinha. É. Tentou levantar agora. Ele é que tá matando só na defesa. Pra ele é vantagem. Enchendo Barra, indo vida. Conquerou teve a reação. Qual que vai ser o Mix Up? Tentou overhead. Killer agora na defesa. Tem o Flash Parry duas vezes. Ou fez isso mesmo, mas... Nossa, vida. Conquer vai levar. Vai levar. Levou. Outro ponto lá sabe não tá o ponto? Sei, cara. Então faz aí, mano. Hã? O Killer startou é na ofensiva. Killer já levou pro canto. Já levou pro canto. Já tá meio que a mina andada aí agora. Vai manter a pressão. E olha a Barra. Conquerou não quer gastar um Shadow Kick. Então ele tá metendo pressão. Nossa. Errou o Cancel. Quebrou a Barra. Belo. Não vai ser bom isso, hein? Belo combo. Conquerou pode voltar a ofensiva aí. Acertou de novo. Acertar mais uma vez. Tem tempo que eu não vi um Johnny Cage, mano. Muito tempo mesmo. Killer quebrou. Teve que quebrar. Hum, sensou que tava sem stamina o Killer. E olha a defesa do Conqueror. Conqueror que... Tá mandando ver agora. Conqueror não leva setup, não leva mix up, não leva tech, não leva porra nenhuma esse moleque. Não, ele defende muito bem. Provavelmente ele deve levar alguma coisa, né? Bele espaçamento. Conquerou ali bem posicionado no foots. Olha, belo risco. É, tem que ter muita paciência, né, agora. Principalmente contra o Tremor, né? Tem que ficar bem agachado. Até porque o Tremor só tem golpe alto, assim, basicamente. Sim, o ruim é que... Enquanto você respeita o Tremor e não entra num golpe mais eficiente, ele vai te punir. É, verdade. Se você não entrar num F3 nele, pra poder entrar num combo, ele não vai parar a pressão. Se der pouco, ele vai continuar. Você já parou pra pensar que a única coisa, assim, que realmente dá pra punir no Tremor é o overhead dele. Aquele overhead especial. É a única coisa que tem que pra punir nele. Sim, o resto é só no if. No if, é. No mix up. Senão não dá. E complicou aí a ofensiva agora pro... O Hellboy no... O Hellboy não, o Shinnok, ele... Ô, respeita o cara, mano. Respeita o cara. Formal, formal aí. Respeita o cara, mano. E agora vamos o Conqueror na pressão. Que mix up. Nossa, muito bom esse mix up. Muito bom esse mix up. Ninguém espera. Tá na vantagem. Dá aquele chutinho que vira 5 frames ali por causa da vantagem. Olha, se tivesse jogando ali, eu tinha dado um anti-aéreo. O que será que ele vai fazer agora? Só falta... Alguns hits pra matar. E que ele é na pressão. Eu faria o Shadow Kick com barra, mas... O Conqueror levou a... Bem, ele tava esperando ali o momento certo, mas acabou... Fazendo o F3, né? Esse F3 aí que é a chave pra ganhar. Sim, pô. Eu acredito que o Conqueror... O Conqueror que não erra combo. Ele erra um combo até agora. Não, 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 não. Não erra, não erra. Muito boa a execução dele. E mesmo sendo bem, que o Conqueror, ele tá bem acostumado assim com... Porque ele vive indo em campeonato, né? Que execução, eu acho. Vive ganhando campeonato, né? Então... Os dois aí. Dois ganhadores aí, ó. Dois ganhadores, né? Quando ganha um, é outro que ganha, né? É, então. Olou. Já meteu um Hellboy. O D2. Já meteu um D2. Bom, o Conqueror, na moral, tá botando o jogo de... Não, tá errando o canção. Johnny Cage. Um, dropou. Ganhou duas. Tá fazendo o Shinnok perder o ritmo de jogo. E tá... Tá encostando aí já. Really? Não era pra ter deixado pular. Deixou pular. Deixou pular. Boa, deu down win, entrou. O Shinnok foi pulido. E é bem difícil ele ganhar essa agora, hein? Ah, agora o Conqueror não. Tem que fazer a virada, o coming back. Bem, boa. Boa. Nossa, que linda. Esse Brutalent foi pessoal. Foi pessoal, chamou ali o Conqueror, ele chamou ali. Foi um ponto dele lá. 7x5 ali. O Shinnok tá mordendo os base. Tá mordendo os base. Deixa eu dar uma... Olha os jogadores aí, ó. Conqueror que agora tá todo sorrindo que não tava quase agora, né? Ai, que moleque bonito. Né? Meu Deus, vou dar um beijo nele daqui a pouco. O Shinnok tá concentrado. O Shinnok agora... O Shinnok tá tenso. Colocou o Reptile, né? Colocou o Reptile. Realmente pra... Poder ganhar do Johnny Cage, né? Dar um counterpick ali. É a segunda opção dele. É, Reptile é um counterpick muito bom do... É, é boa essa luta, né? Pelo zone aí. E Reptile é um counterpick bom também contra o Shinnok, viu? Caso o Conqueror volte pro Shinnok, se ele colocar o Reptile é uma boa escolha também. O ruim de trocar os bonecos assim é que acaba perdendo o ritmo, né? É. Você acaba perdendo o ritmo do boneco que você tava com o boneco que você entra, né? Ainda mais com o Time e com o Bank, né? Dá pra perder assim bastante. Sim. Enquanto o Conqueror aí com o Johnny Cage, pode ver que o Shinnok tá errando bastante pela troca de personagem. Tá bem afiado nessas trocas aí. Até ele se... Nossa, nossa... O que foi isso? What the fuck, mano? What the fuck? Aconteceu uma jogada ali estranha, né? Um cross de joelhada do Johnny Cage ali. Depois é F2-4. Mas beleza, hein? Killing que agora entrou no combo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Vai tentar o Macete. Deu o Knockdown. Chegou o primeiro. Tomou o Shadow Kick. Agora vai manter a pressão. Boa. Nossa, o Conqueror foi muito. O Conqueror andou pra trás, ele deu e dá pressão, né? O Killing puniu agora. Conqueror não aceitou. Agora vai doer. Boa, vai doer muito. 41% com o Setup. Boa. Nossa, só o sangue tá indo. Conqueror... Se eu sair dessa, é. Na moral, matou no veneno ali. O Asco combeu o Adidas dele ali. O Adidas desse aí. Ou é, quase Adidas. Para falar que Adidas é o Adido. É alguma porra, né? É. É um Pumo. É um Pumo, é. Parece um Mizuno, né? Sei lá. É uma chaperinha aí, né? É alguma coisa. Alguma coisa é. O Killing é na pressão aí. O Conqueror já vem no D4. Nossa, vou cross-up aí. O Loco. Acho que a barra não saiu. Provavelmente a barra não saiu e... Deu aquele preju, né? O Loco, olha esse macete. Muito bom esse macete. Olha esse macete. O cara pensa em reagir e tomou um agarrão. Boa, Killer. Ficou lento. Agora já era. Pegou. Vai doer. Boa. Vai matar. Nossa, dropou. Ficou muito alto. Será que pune? Não puniu. Se tivesse dado anti-aéreo... Provavelmente. Down 3 tinha punido ali, né? Nossa. O Loco. O Loco. Nossa, Killer que deu slide para tudo que é lado agora. Chino que veio bravo, hein, mano? Chino que falou essa é minha. Sai daqui, negritinho do caralho. Nossa, foi e voltou. Parecia um ioiô. Nossa. Boa. Que linda, velho. Que ele falou. Ele vai vir que vai e vai tomar. Chino que agora foi... Moral. Tomou o grab agora. Fez a inversão de lado. A Chino que conquere, né, cara? Não pode esperar um nível assim baixo, né, cara? É um bagulho muito absurdo. Nossa, deu aquele neutral jump kick. Pulou certa, mas não chegou a punir. Puneu nas costas. Conquerou na pressão. Deixou o soco agora. Deixou. É bom, é legal. Sim, é. Ele é bem inteligente nesses macetinhos assim, para enganar o adversário. Sim. Nossa, linda. Saiu do... De bro. É, realmente, de bro. De bro magia. Então, X-Ray. Shinoki arriscou o X-Ray. Conquerou a ajoelhada, tentou o grab. Errou as punições, né? Shinoki tentou o ataque, deu pouco e já era. Foi bem feliz esse X-Ray, hein? Foi. Conquerou ali, ficou na vantagem, tentando dar um neutro. Gente, o poto, gente. Vocês da stream e vocês aqui da lança, vocês têm alguma notícia do poto, velho? Não, o poto morreu. O cara sumiu, mano. Foi para o céu dos potos. Deve ter sido, cara. Porra. Que? Nossa, que combo bonito. Tá 8x5. 8x5, o... Shinoki com bastante dificuldade, hein? Boa punição ali do... É, o Conqueror levou. Da Force Ball. 8x6. 8x6 agora. Shinoki vai voltar para o Tremor. Shinoki vai voltar para o Tremor. Acho que ele pensou... Não, não. Reptile não dá. Tem que jogar um pouco melhor. Bem, o... Sim. 8x6 agora. 8x6 agora. É 8x6 agora. Sou, mano. É, ele é meu advogado. Paguei muito bem por ele, viu? Paguei 10 conto para ele. Deixei ele ganhar. Boa. Conquerou ganhar barra. Shinoki já ganhando. Flashback. Tá uma boba. Tá uma boba. Acabou levando a missão. Belo o tech do Shinoki. Killer que volta para pressão. Agora é mid-sup. Foi punido, né? Bela punição. Fazer esse golpe aí é ser punido, né? Hum, se jogou para o canto, mas já pulou. Bela anti-aérea. Pena que dropou. Killer esperou ali de descer. Sinato já fez macete. Tentou o arma, não foi bom. E dá ali D4. E dá ali D4. E dá ali D4. Killer que não está dando as mãosada, né? Nesses downfall aí. Conqueror é o Jack Bauer do D4, entendeu? Tipo, em vez de ser D1 é D4. E aí, Jack Bauer? O que você tem a dizer? Cadê lá, Jack? O queijo dele está muito mito. Está muito mito, cara. Está muito mito. Os dois se estudando agora. Sinato aqui tendo um pouco de espaço. Deu um D4, quebrou o armo. Deu tech. Nossa. Deu tech. Esses caras não levam a tagarrão. Difícil, viu? É, cara. Conqueror estudando ali o Killer. Tentando manter uma distância, mas tomou o overhead. Nossa, o overhead muito inusitado ali. Nem o Conqueror defende esse overhead. Foi bem random mesmo. Belo confirm. Tentando uma... Sub e pressão. O P-Rock, né? Que pressão, na moral. Agora é só segurar aí dois e rezar, né, cara? É, na verdade, tinha como ele sair, né? Só com barra, né? Pulando para trás, eu acho, né? O Shinok levou. 9x6 aí. 9x6, Shinok. Gostei 10x9 para o Conqueror, já estou vendo. Aquele que já começou, já caparra e com a pressão no canto. Já está no canto do setup. Shinok é rápido. Tentando um low. Quebreu o armo, mas continuou. Não adianta. Administrando a pressão aí. Outro low. Outro low. Outro low. Tentou aí um Flash Parry. Oh, low. Flash Parry com o Grab. Deixou a knockdown. Finde aí, mano. Belo backup. Agora o Conqueror vai para cima. Eu acho que ele errou ajoelhado. Eu acho que ele errou ajoelhado. Fazendo um golpe errado. E match point. Match point. Para Killer Shinok. Conqueror um pouco agitado ali agora. A situação apertou para o Conqueror. Vai ter que manter a calma ali. O Killer agora é só administrar, né? Está um ponto para ganhar. Deu backup. Entrou no F1. Tentou overhead. Foi punido. Bela punição, mas errou. O Conqueror está errando. Não pode errar. Não pode. E nessas horas que você está perdendo, faltando uma. Errou o Cancel de dash de novo. Boa pressão. Continua a pressão, Conqueror. Deu magia queima roupa. Foi punido. O Conqueror está nervoso. Claramente foi um overhead ali, né? Sim. E eu acho que agora complica mais. Nossa, boa. Conqueror tem a chance dele agora. Vai partir. O Conqueror gasta todas as barras. Ele quer levar. Ele está falando, essa é minha. A Shinok sai daqui. Aquele Shinok esperou ele gastar as barras para poder dar o back dash. E o Shinok ativou a armadura do demônio e Conqueror levou. Boa. Com o Jumping Kick. Deu aquele susto ali. Aquele susto ali meio que... Agora o Conqueror vai ter que ter muita paciência. Bem, ele tem que ganhar essa daí, né? Se não, já era. Shinok já levou no canto. Tentou no desantar. Olha essa escapadinha com a ajoelhada. Shinok puniu. Shinok agora ganha. Fez o ligamento de Jarapova. Shinok já tirou bastante vida agora, né? Flash Parry com Grab. E eu acho que é isso. E eu acho que é isso. A não ser que não. Killer Shinok levou. Mas palmas para ambos os jogadores. Jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito. Ahn? Trim with Fatality. Tem que agora. Tem que agora. Desculpa aí, gente. Comecei a comer aqui. Esqueci. Pode falar, Vini. Agora vai ser Gancho Boy. Agora. Uma das melhores mais esperadas aqui da noite. Hellboy vs Sonic Fraude. BR. Mano, cadê o mouse, mano? Ok. Ô, cordeiro. Gancho Boy. Eu vou te chamar ele no Matos. Vini. É o Vini íntimo. Dado o recado aí, ele vai te chamar. Salva, meu fim. Gancho Boy. Agora será Sonic Fraude e Gancho Boy. Você vai narrar comigo, Mr. Bruno? Você vai me dar essa honra? Honra. Esperar ali o oponente do Hellboy. Do Gancho Boy ali. O Hellboy. Vai ser uma melhor entre Jason vs Sonya. É, Sherlock, né? Vai ser a FT quanto? Creio que FT10 também, né? Bem chegou aí o... Já tá valendo? Já tá valendo? Já tá valendo? Não. E aí, Jack? O que tá achando aí dos contra aí? O Killer que ganhou aí mostrou... Tá com tremor muito forte, né? O Nick deu uma balada ali, mas... Voltou e falou... Ah, não. Vou matar esse Johnny Kid tremor mesmo. Bom, eu desanimei de jogar hoje. Eu vou jogar uma ainda com o Killer. Pode pôr. Vou matar ele. Só dar tiro, ó. Só assim, ó. Pra cima. Mostrar aqui os indivíduos, né? Pra vocês que nunca viram eles. Do lado esquerdo da tela, temos o Gancho Boy. Gancho Boy, né? O Myth. Hellboy. D2 Boy. Né não? Conhecido também como Alexandre Pires. E aqui, a primeira vez que eu vejo Sonic Frost, é uma coisa que eu lembro dele, né? O quê? Beleza aí, gente. O que vocês acharam aí? Parece ou não parece do Alexandre Pires? Pode fazer cosplay. Pode. 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 Olha que menino lindo, gente. Admirem o sorriso da beleza. Manda um salve aí pra galera. Manda uns beijos aí pros seus fãs. Oi? É, mano. É, tá aqui, né? Sonic Frost aqui. É, o Hellboy que deixa a imagem boa. Vamos aí, no lado esquerdo do corner. Vai lá, vai lá, vai lá. O menino que tem mais, dá mais ganchos do que... Vixe, mano. Do que tudo. Incríveis... Lá do direito, aqui, o Sonic Fraud. Falando que vai matar o Hellboy, que não respeita. Falou que vai pressionar ele. Por que chamam ele de Sonic Fraude, né? Sonic Fox BR. Sei lá. É Fraudes. Fraudes. Vini, o Conker falou que não tem você no Atos. Como assim, mano? Entra lá no grupo. Bem, os últimos preparativos aí, gente... Teve um problema técnico? Qual o problema técnico que tá tendo o Mr. Bruno? Então, né, eu... Tenho que perguntar pro técnico Tades ali. Qual é o problema? Bem, provavelmente tá tudo certo, tudo arrumado, né? Eu tenho que abaixar o volume do meu microfone, senão eu vou ficar surdo. Pode abaixar por ali também, ó. Aonde? Ah, apesar que é os dois, vai abaixar os dois ali, né? É? Mano, onde que é o volume disso, mano? Não vou nem mexer, mano. Não, você não vai ficar surdo não, pô. Não, mas eu vou gritar pra caralho mesmo, tô nem vendo. Não é, não? Enquanto isso, os jogadores esperando... É que eu tô com trauma, tá ligado? Tenha paciência, gente. Eu tô com trauma, porque lá em casa eu tô jogando, tu fica meio puto, sabe? Tu dá aquele desberro monstro. Não é, não. Aí tu vai mexer teu saco, sabe como é, né? Né? Porque eu nunca dei o rei de jogar no Maricó. Controle dourado é que aqui os controles é dos cavalheiros de ouro, né? É, cara. Os caras não tomam o mesmo esquema duas vezes. Aqui é ostentação, né, mano? É, não, quer dizer, tomam, né, né? Os cavalheiros de bronze que não tomam. Ou, sei lá, não lembro mais. Vai colocar a máscara? Não, coloca a máscara aí. Coloca a máscara, pô. O pessoal quer ver você de máscara, hein? O pessoal tá pedindo aqui, ó. Ó, vou ler aqui, ó. Lê aqui, ó. Sai, tio, você não tem que ler, mano. Você tem que acreditar na minha palavra, mano. É isso aí. Porque o que o que o cara tá falando aqui é que você é vítima, mas... Real, boy, você acha que eu vou mentir pra você, mano? Porra, pai. Aí, aí, pai. E vai começar mais uma FT10. Eu, pelo visto, já vi que eu vou ser zoado pelo resto da minha vida por ter perdido por você, né? Relaxa. É a vida, né? Isso eu nem joguei de secta, hein? Deixei o melhor pro final. Ah, você de secta? Você tem que ver, hein, mano? Quero ver, hein, mano. Não, eu quero uma Mirror com você, mano. Ah, a gente joga, hein? Só que money match não, né? Porque já acabou meu dinheiro, já perdi cinco pro Shinnok, perdi dezão pro cê. Você perdeu no Guitar Hero? Perdi, mano. Que vítima, velho. Só joga isso e perde ainda. Tá foda. Que Guitar Hero fazia anos pra não jogar, ó, seu cuzão? Olha, se eu não fosse sair com uma pitanguinha amanhã, eu até postava mais, sabe? Só que a grana tá curta, tá ligado? É, embaçado, né? É embaçado, né? É embaçado. Foi. Vamos voltar aqui, né? Eu acho que vamos fazer o botão check? É, qual que é o full screen já? Outro já tá valendo, não sei. Não sei. Eu acho que é Sherlock, né? Pelos que eles disseram, né? Hum-hum. Seria... Gancho Boy e Sonic Frost. Bem, eu acho que não vai ser Sherlock não, né? Ou vai? Não sei. Vai ser botão check ou vai ser direto? Não, eles já fizeram o botão check, né? Não, eles já fizeram, vai ser direto, né? Beleza, vai começar agora Sonic Frost aí com a Jack. No corner vermelho... Eu acho muito bom ver o jogo de Jack. No corner vermelho temos Gancho Boy, no corner azul temos Sonic Frost. Vamos lá. Gol. Eu gosto muito de ver a Jack, apesar que é um jogo bem feio, né? Mas eu gosto do personagem, velho. É feio, né? Quando fica no zone, né? Mas, assim, o resto do jogo dela tirando o zone é muito bonito, os combos e tudo mais. Porque sempre parece que vai dropar, né? Ela bate muito, né? Uhum. Uhum. Bem... Ela bate muito? Ah, é. Agora que a gente não tá jogando mais, quando eu te der tiro a queimar roupa, consegue torcer fune. Como? O... O F2? É, o F1. Ah, o F1. É porque eu tinha medo de você usar barra. A vontade é sua, velho. É. Não vai ser sempre que eu vou usar. É, porque... Olha, belo. Belo teleporte do Hellboy. Boa. Agora eu tô matando em espaço. Belo. Hellboy mantendo em ofensiva. Muito boa. Opa, 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 opa. Eu vi o T-Bag. T-Bag não, né? T-Bag não, né? T-Bag é uma ameaçada, né? Eu acho que foi pessoal. Contra Jack, o T-Bag sai no automático. Que lindo esse combo, hein, velho. Ô, Lô. Ué, drogou, né? Finalzinho. Mano, é ruim você ficar muito noa na insegurança de punir isso. Quando o Hellboy coloca na cabeça dele, depois disso eu vou dar gancho. Ele fica mais 8. Uhum. Boa, tem todo o teleporte ali, depois tiros. Nossa, pulou, velho. Primeira vez que eu vejo alguém pular esse X. Poxa. Sonic Fraud. Sonic Fraud, boa. Deu um uppercut ali. Dash uppercut. Entrou no combo. Vai doer. Vai doer se não dropar. Fez o mais difícil. Pra ir 1% a mais. Aí sim, eu gosto assim, quando o cara arrisca. Bonito, né, cara? É bonito mesmo. Bom, e pelo visto eu sou o único doente mental que não consegue jogar nesta merda. Não, de boa. Não puniu, né? Só pune com uma aqui. E Sonic Frog? Ô, louco. Bem, de qualquer forma... Levou, levou. Levou, né? Foi perigoso. Eu forçaria o break, né? Porque sem barra até melhor. 1x0, né? Cadê o marcador que não marcou o ponto do cara? Ô, mano, é verdade, cara. Boa. Sonic Frog aí fazendo bons combos. E foi o F4-3, né? Do Sector. Olha, bela leitura. E Hellboy tendo problemas aí. Hellboy tá assustado. Olha o dano disso. Olha o dano disso. É... Os caras tão jogando aí, mas uma coisa assim, o... O Sector, ele zoneia... Ai, Jack. Tá ficando. Como? O míssil dele é mais rápido que o tiro. Será? Não assim. Tipo assim, o míssil da Jack chega... O estilo da Jack chega primeiro. Sim. Mas sua recuperação é maior que a dela. Se você der um míssil e trombar, você der outro míssil, ela não vai... A troca pra ela é desfavorável. Hum, sabia. Você sempre vai conseguir fazer o míssil. Sempre vai sair. E se tiver um pouco mais perto, você faz outra coisa. É porque assim, é... Eu nunca joguei com uma Jack nessa variação que era ofensivo, sabe? A maioria era o machiope da vida, que só ficava zoneando, sabe? É. Então, assim, tipo, como eu jogar com ela, eu não sabia mesmo. É, o bom dela é que você pode zonear, você pode partir pra cima. Tem umas outras pressões dela. É, ela é boa. Tem pressão com barra. O míssil vai ficar mais set. Ela tem setup, né? Aquele setup de gol. Tem setup. Todos os golpes dela é safe ou positivo. E como você faz pra aquele tiro dela ficar no chão? Assim, você segura o botão? Sim, eu seguro. Ah, entendi. Olha a bela punição. Aí você levou um em-blockable ali, né? É. Até eu fiz umas três vezes até acertar. Pois é. Acertei o tempo. É que é ruim. Você tem que soltar na hora do... Ah. Você tem que segurar o X e pular. Da frente triângulo, cima triângulo e aportar o triângulo e bola. Nossa, mó rolê. E soltar o X. Nossa, é rolê, mano. Entendeu? Aí demora um pouco pra mim pegar umas manhã. Boa pressão ali. Tentou overhead. Tentou. Dava pra punir ali. Eu sempre esqueço que dava pra punir esse golpe com o joelhado. Qual? O do Sector. Ah, sim. Minus 12. Ponto do Hellboy. Controle desconectado. Ponto do Gancho Boy. Gente, o povo do chat tá meio morto. De quantas pessoas assistindo essa live? Ali em cima, ó. Virce. Lá em cima, lá. Lá do... É, aí, ó. Ah, 28. 28 é o que diz aí pra gente. Manda salve aí, todo mundo, cara. Manda salve aí no chat aí, gente. Manda salve. Manda salve. Quem tá vivo aí. Quem quer falar alguma coisa. Manda salve. Manda salve. E aí, o que aconteceu aí? Vamos fazer assim. Vamos fazer uma mutação. Os que acham que o Hellboy vai ganhar, vota em 1, hein. Quem acha que o Sonic Fox, vote 2. Vamos ver quem ganha isso aí. Essa brincadeira. Ah, eu... Mas que esse chat... É, não sei. É, tá meio mortinho. Não sei se eles estão em outro chat, mas fazer o que, né? Tá tendo um... O... O host do Kaká? Hã? Porque aí a gente pega o chat deles também. Fica com dois chats. Hum... Olha, tem gente viva aí, ó. Olha só. O Max lutando 1. Deixa eu dar uma divulgada no grupo. Melhor do século aí, velho. Aí, ó. O pessoal aí, ó. Por enquanto, tá dois, hein. Sonic e Fraude. Mano, eu já tô com sono. É assim, o Hellboy é meu amigo, mas eu torço sempre contra eles, tá ligado? Ah, tá certo. Pela amizade. Aham, aham. E pela zoeira. Pela zoeira que mais que importa, né? Deixa eu colocar aqui o pessoal pra vocês dão uma olhada aqui, né? Como que tá a cara do Alexandre de Pires. E o Sonic e Fraude aí, pra quem nunca viu. Fora da Steam. Foi contra o nosso FT, 10x8? Sim, eu acho que foi isso mesmo. Foi isso, né? Voltando ao jogo aqui. O povo já começou, o Hellboy que começou batendo, né? E agora Sonic Fox. O Sonic Fraude, né? Vou errar muito ainda o nome. Ainda hoje. É o Sonic Fraude, né? Olha esse D2. Reparou o velocidade do miss? Aham. Repara só o miss? O Hellboy aí, saindo na frente, né? No rounds. Deu um rodo do Bison. Já fez o macete. True, pra não ter como dar o gancho. Deu aquele gancho noia. Falando em Bison, tu joga Street? É, eu brinco. Jogo de carinho. Me cabe, às vezes. Mas você não curte muito. Não. Não consigo jogar mais de uma hora, duas. Eu comprei e não curti, vende. E o Hellboy leva. Nossa, o Hellboy levou bem rápido agora. Nem vimos acontecendo aqui. Entrou quase todos os macetes nele. O Hellboy maceteu. Tentou um back 2. E fogo. O Hellboy agora... Nossa, e agora foi sair a primeira barra. Jack tentou low. Puniu. Boa punição aí. Confiou que ele não ia fazer. E não fez. Nossa, deu um gancho no overhead, né? Apesar que tava muito perto. Entrou no jump push. Jack agora optando pelo zoning. Essa daí não é money match não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É honra e match. Não vale a honra. Nossa, chegar nessa Jack é muito chato. É, é chato, né? Mas eu acho que das lutas o Sector é muito bom pra jogar contra ela. Tem dois hits armor. Quebra muita coisa dela. É. Boa. Quebrou agora. Quebrou. Vai ficar no tiro. Eu tinha arriscado no trás frente ali. É. É safe. É. Não tem como ele punir. É. Compensável mesmo. Boa. Entrou no combo Hellboy. Deu aquela dropada básica. Entrou no overhead. Mas não tem barra. Tá comendo aí os pouco sangue. É o Hellboy que meio que dropa muitos combos, né? Uhum. Deve ser ficando se tá indo bem. Nossa, bom gushing bem em cima. Oh, Lugo. Eu vi um anti-bag. Usou o arma ali no overhead, né? Bem no finalzinho. Sonic Fraud que tá tendo uma dificuldade com o Sector. Oi? Filmar o quê? O Hellboy, mostra aí. Mostra a sua mão que ele tá jogando. Oh, Hellboy, mostra aí a câmera. Hellboy jogando aí com o controle de ponta cabeça. Hellboy. Hellboy. Que que é isso, cara? Joga logo, aê, caralho. É, Marcos, o F1 pune mesmo. Realmente ele pune. É 8 frames o soco do Sector? Soco do Sector é 8 frames? Oi? É 8 frames? O quê? O stand 1? É o E11. O F1 é 8 frames.